Your house is mine O Silce, experimenta trocar o Douglas Costa pela Bela Arábia Mas assim perco o mundo de química Ok, mas também tens que trocar o Neymar pelo Aubameyang E estamos a ganhar 3 amigos De 62 passamos para 65 Não é muito, mas ganhamos 3 de química com esta dica Obrigado amigos Em termos de não houve mais ninguém assim a dar nenhuma sugestão E acho que também pouco posso melhorar Podia com o Kagawa Mas tinha que tirar aqui um dos homens da frente Por exemplo, aqui ganhava logo é Tirar o Messi pelo Kagawa dava logo mais 10 E tal e tal Mas não amigos, porque a equipa que o Silce tem em campo Que é a melhor equipa, a meu ver Fazer o máximo de química possível E ao trocar as posições destes 4 Não vou perder em termos de qualidade Em termos de jogo e em termos de química Subimos um bocadinho, vamos avançar amigos Já sabemos que isto, a química conta E lá está E houve comentários nisso que explicaram Houve belhotes que explicaram A química é importante A química faz com que a equipa Realmente dentro de campos comporta-se melhor Mas lá está Se nós não tivermos inspirados o suficiente Por muito mais química que tenhamos E por muito boa equipa que tenhamos Nada disserve E foi o que aconteceu Por isso que o Silce perdeu aquele jogo Em que O Silce tinha uma equipa Com muito mais química que o adversário E no entanto Ele ganhou Porquê? Porque o Silce não estava com espírito Para jogar Deve ser Estava irritado, estressado Não sei, o Areva E no FIFA é importante Estarmos muito concentrados e calmos Este é a equipa dele Tem 100 química 84 de overall Tem menos overall que a minha equipe Mas tem uma equipa toda da liga italiana Amigos E aqui é uma equipazinha toda da liga italiana É fácil Focar numa divisão Espanhol-italiana Ou inglesa Estas três por menos Amigos Ou vocês conseguem sempre fazer uma equipe Sem química Com as cartas de trás Consegue-se Normalmente consegue-se Agora O que é que é dedicado De certos determinados jogadores Vamos ver o que é que dá Amigos O Silce fica já pelo caminho Já Ele já fez uma pausa Que não é nada bom Vamos ver se o Silce fica já pelo caminho Ou vamos continuar No primeiro jogo Do draft Que supostamente vocês já viram O Silce pode dar-se para dar à vontade O Silce ganhou por 3-0 ao intervalo Ao intervalo O belhote foi Foi Dormir mais cheio Foi dormir mais cheio E este aqui Parece que ainda não estava pronto para jogar Ok Bora lá Vamos lá ver se o Silce consegue fazer alguma coisa E pelo jeito Aqui contra uma equipa De centro de química Aqui já muito perigoso O primeiro cruzamento Bola aqui em Messi Vamos ter que estar já a ser jogada na Arábia Bola para Neymarzito Neymarzito Abre bem aqui para Aurier Aurier Vamos ter a bola Amigos Essencialmente Barzagli Nosso central Thiago Thiago Alcântara Douglas Costa Trocou nos nomes Eu reparei que há um E vocês repararam nos comentários E disseram lá isso mesmo Se trocou os nomes todos Mas pronto São pormenores São pormenores Bem jogada Messi e Ito Ai Messi e Ito Messi e Ito Aqui bem jogado por ele Virar o ponto de jogo Bola em Felipe Anderson Já está sem ela Dá-la Arábia Na recuperação Thiago Mas para a frente Mas para a frente Mas para a frente Bola em Neymar Ui Cruzamento E não dá nada Muito bom Intercepto O que é tu queres fazer Se podes me explicar Acho que ninguém percebeu Olha olha Estou louco O que é que ia acontecer Os meus velhotes Comeram ali a velocidade Aquele desgraçado Ele bem tentou furar Mas não conseguiu Apareceu ali tudo Muito rápido A minha defesa A diferença aqui no pace A fazer-se notar Ah tira a bola Meio assim Olha aqui Estes caixas são meio da rígida Vamos jogar na bola hoje Veja o que Olha Ah não vais tirar a bola Vais Não vais não Ah esse já foi Neymar Esse já foi Neymar Messi Gol Bela Arábia Num ressalto Ressalto Guardiã defendeu Primeiro remato de Messi Bela Arábia Aparecer no sítio certo Amigos não tem nada Que saber 1-0 Sem saber ler Nem escrever Uma jogada muito Perigosa Aqui Messi Grande defesa Aliás Foi uma grande defesa A bola ia lá para dentro Com o selo de golo Aquela carta de Messi Vai ser Sem dúvida Muito importante Neste procuro Se vocês poderão ou não fazer Bola para Arábia Vem ver aqui na direita Ui Muita força Bem Douglas Costa Aliás Ganha muito bem a bola E não a perde E não a perde E recupera outra vez E não a perde Matanda Recebe a bola A bola A bola Estica aqui Para a esquerda Para Di Maria A dar a bola Bem para Gollam Há uma Muita bola Tres para Ui Coimindo aqui De Maria Outra vez E corta a bola Está aqui um grande buraco, Cils. Está aqui um grande buraco. O que achaste? Não está? Vem, Tiago Silva. Que bicho. Ah, foste o bem do óbvio, Cils. Não, por favor, não percas outra vez. Bola em Florenze. Florenze Poma aqui neste sítio do pica-pau amarelo. Muito perigoso. Bela Arábia. Operação de bola. Ui, a bola está ali no... Deixa. Tinha que dar. Ui, ele vem à cama e corta. Curte, Tiago. E ele vem outra vez à cama e corta outra vez, meu. Nossa nova foca. Velocidade. Aí está Cáceres. Bãe, meu. Destas muitas. Bem, jogado, Cils. Vinha. Ui. Ui. Troca-se muito a bola. Só que não. Só que não. Só que não. Ah, Cils. Podias ter feito melhor. Podia, podia, amigos. Podia. Ah. É tão óbvio, Cils. É tão óbvio, às vezes. Aí, é mais um ressalto. Vejo que está na nova foca. Certo. E ele poderia sair aqui. Olha. Ele está dando aqui e passou em força. Vem. Olha. Ah, isso eu ganho ali o ressalto. Foca, foca, Cils. Vem só a posse de bola deles. Exagerada. Posse de bola exagerada. Ui, que perigo. Que perigo aqui. Pou, vá. Vem entrar ali espaço para o remate. Muito perigoso. Está a sair daqui a jogar. Ui, já me mandaste muito para a corrida. Está a fechar aqui a situação. Bem jogado por ele. Bola aqui em Di Maria. Só que Belarabi na recuperação. Muito rápido. Thiago. Olha para Douglas. Neymar. Douglas outra vez. Ui, está a queimar a bola. Thiago. Neymar. Gol. Há que saber aproveitar as oportunidades. A eficácia é extremamente importante neste jogo. E, por acaso, o Cils está a sair bem neste encontro. Neymar, aqui mais um corte. Aqui um ressalto desta vez para mim. Obrigado. Deus dos ressalto. Por vez em quando. Também. Medeiros alguns. E 2-0, amigos. 2-0. E está mais um jogo lançado. No momento. Thiago. Vou estragar o draft. Mais um belhote. A suportadora ao lado. Calma. Aurier. Olha. Olha. Belarabi. Tiago. 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 O 2-0. O 2-0. Mais perigoso que se pode ter no futebol. O 2-0. Easy peasy lemon squeezy. Oh. God. Messi é bem. Ele tem o Ronaldo. Ah, ele meteu já o Ronaldo. Aliás. Vou ver, amigos. A cena da química. O que é que ele fez? Muitos de vocês dizem que possam-se fazer isto. Não, Silvio. Faz a melhor equipa que tu tenhas com química. E depois, no banco, deixas alguns jogadores que não façam tanta química. O que é que tu fazes? Depois, no decorrer do jogo, metes os jogadores e a química já não funciona. Isto é teorias do Arte da Velha. Eu acredito que vocês pensem que isso é assim e até faz algum sentido o que se pensa. E até pode ser que sim, mas não é isso que vai fazer a diferença. Por menos neste jogo não vai fazer a diferença. Vamos para o Ronaldo. Fogba. Veja. Ah, obrigado. Óbvio. Ah, não estava, não estava, não estava, não estava, não estava. Offside trap. 3x, amigos. 3x dá um resultado já mais confortável. É que o resultado está mais confortável, mas a gente também não se pode extrair. O melhor está aqui para jogar. Este aqui não deve desistir como o outro desistiu. E nós temos que tentar manter o nível até o fim. Grande Tiago Silva, grande visto. Merda. Merda, merda, merda. Tiago Silva mais uma vez. É a defensa que o indefesa visto. Pode fazer uma equipe. Neymar, bola para Douglas Costa. O que não parece ser o caso, se um jogador empregou este jogador. O bombeina foi lá tirar outra vez. Isso parece ser o caso, no momento. Vamos, vamos fazer o cruzamento. Oh, não se meteu à minha frente. Nem fui o que percebe. Foi um jogo da minha equipe, mas não fui o que eu acabei. Apenas desistiu essa chance completamente. Foi mal, Sousa, agora. Foi mal, foi mal, eu estou parto. Estão estando lá em uma posição de fora. O sistema está por ali na corrida para o Neymar. Será que o Neymar vai... A decisão de fazer hoje. Olha! Olha! Bum! Bum! Ah, figura. Foi feito muito melhor, não é, amigos? Muito melhor. Bola em Cáceres. Maior é... Vai, miúdo. Tiago. Tiago Silva. Olha, olha. Messi. Bola para o Neymar. Bem, aquilo que fez também é muita vista, não. Aquilo que fez a grande que ele tem ali. Caldivali, não é? Acho que sim. Cáceres. Acho que é muito forte ali. Bom, baixo, apanha tudo. Olha, olhe vai Ronaldo para o gol. Será? Ui, carregando um botão errado. Carregando um botão errado e o upside trap é uma altura de merda, mas quando corre tudo bem... Aqueles jogos que corre tudo bem, amigos, nem isso influencia. Agora marca penalti. Aos 70 minutos. Será o comeback, amigos? Não ganho ali, não. Oh, meu Deus. Ui, está marcado. Bola no ângulo de Dybala, amigos, e ao 3 a 1. E temos jogo até ao fim. Temos jogo até ao fim, não é? O final do jogo é 3 a 1. É agora o gol. É, é, é. Sorarib, que marca falta, meu. Isto, porque o momento do termo não foi por acaso, meu. Por que não o penalti tem um bocado forçado aí? É carregador muito o Thiago Silva. E aí, põe na bola, Sr. Árbitro. Fogo, a sério. Manda a andar, para pé de baliza, Tiago Silva. Olha aí, cuidado. 3 a 2 neste momento era uma cena mesmo catastrófica. Porque iria motivar o meu adversário de uma maneira mesmo que esquece. Não esquece. Ele está a acreditar, amigo. Ele está a acreditar. Ele está a acreditar. Ai, 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 ai. Que eu vou ali entrando. Que eu vou ali entrando. Tiago. Ai, meu Deus do céu. 78. Já estou a olhar para o relógio. Já estou a olhar para o relógio. Não sei se vocês estão comigo, mas a cena está complexa. Eu vou passar mesmo para eu. Também estás a ver se ele marca, né? Estás a tentar dar mais pico ao jogo, é isso? Deve ser, é. É que tu estás esquecido. É que tu tens um azar do caraças, mano. Tu tens um azar... Neymar. Neymar? Oh, não. Ah, bom não. Esse cara já vai dar grande. Não, deixa eu seguir só. Isso. Auré. Vem embora Douglas Carson. Vamos tentar fazer mais uma jogadinha. Pagou, pagou, pagou. Neymar. 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 Ah, também tem o Barzagli. Muito bom. Intercepto de jogo lá. Para ter a situação de posição certa e não ter muito esforço. Ele tem que ser fechado. Ei, casmão. Fedeu casmão. Diwala. Vamos ver aqui. O que é uma coisa disto? Não percebes, né? Obama-Yang. Ei, aquele Colibali, seja um bispo de son of a fucking, meu. Aquele Colibali, vocês devem ter na Liga Italiana, quem tem equipas da Liga Italiana, não é? Se ela não for muito caro, por causa não conhecia, amigos. Não conheci. Ou não, não é estranho, mas não conhecia em termos de boa carta de FIFA. Vamos ver. Oh, damn shit. Vale para o Fulipano, senão vai tentar até o fim reduzir a situação. Só que não, fora do outro. Minha defesa muito mais forte, acho que é a defesa mais forte que eu tenho. Se tinha que ser, ele faz uma diferença ali para o total, amigos. E o Barzalga também é outro animal. Messi? Ah, porque arreguei só o triângulo, amigos. Estou muito confortável para o keeper aqui. Bem, goleão? E o final do Ronaldo. Já vi tudo, já estragaste tudo. Está feitinho, amigos. Segundo jogo feito e avançado. Avançamos para a próxima fase. Ainda bem, ainda bem, ainda bem. Nem é mais melhor em campo. Depois pôs o Ronaldo. Avançamos para o Fulipano. Olha ali, ó. Mais 600 coinsitas e tal, e tal, e tal. E mais ou menos. Vamos a ver aqui, amigos. Já está. Primeira vitória 3-0. Segunda 3-1. No último draft, se se perdeu neste terceiro jogo. No próximo, vai ser na sexta-feira. Vamos ver se chegamos mais uma vez à grande final. Pelo menos como as coisas estão correndo tão bem. Espero que isso aconteça, amigos. Vamos fazer fé nisso. E está feitinho. A equipa não vai mexer, amigos. Não vou mexer. Vou jogar com a equipa. Já estou mais ou menos a ver o que é que posso. Posso não tirar. Aquele make-up muito forte. É muito forte este make-up. É muito forte. Não são assim nomes muito senantes, mas este make-up é muito forte. Muito dinâmico. Dá-me velocidade. Ajuda-me muito atrás. E no ataque tenho que chegue e que sobe para fazer um passo de transulações. Entrar como eu gosto. Porque, amigos, cruzamentos, não está o jogo feito. Vocês dizem. Ah, Silvio, não jogas com extremos. Os extremos neste FIFA são, claro, são bons. Mas lá está. É para depois fazer o jogo anterior. E nesta tática sem extremos dá perfeitamente para o Silvio jogar como gostam. Amigos, estamos aqui com um registro de 7 vitórias e 3 derrotas. Tendo em conta que cada derrota é uma iluminação e é 15 mil coins com cada mandro-se. Vamos tentar chegar desta vez à final e ganhar, não era? Ganhar pela primeira vez um draft. À quarta. À quarta será deste. Não foi à terceira. Esperamos que seja à quarta, amigos. Já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até a próxima e fui!